No entanto, os anjos trabalham noite e dia para auxiliar muitas e muitas pessoas. Eles ensinam os possuídos a encher o coração de bondade para afastá-los das influências negativas. Eles tentam guiar as pessoas para a correta fé. Empenham-se arduamente para levá-los a travar amizade com pessoas capazes de guiá-los. Os anjos trabalham assim diariamente, sem descanso. Mas vocês provavelmente não podem ver esses anjos. E como não conseguem vê-los, eles não recebem sua gratidão pelo trabalho que fazem todos os dias para salvar vocês. Como o trabalho dos anjos é invisível aos seus olhos, mesmo que a boa vontade deles envolva vocês e tentem salvá-los, esses esforços raramente são notados ou reconhecidos. Às vezes, vocês podem ver um anjo em sonho ou talvez ouçam uma voz que seja de um anjo. Isso pode ocorrer quando vocês seguem uma disciplina religiosa. Mas em 99% do tempo, o trabalho diário dos anjos passa despercebido e não é reconhecido. Por isso, por meio de sua fé, expresse sua gratidão a Deus e aos seus anjos. Obrigado. 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 Obrigado.